Música Cadê? Tá filmando, legal? Não, não, gente. Tá bem clarinho, agora. Vou limpar onde eu vou soltar. Cadê o marido? Marido? Bem clarinho, agora eu vou limpar onde eu vou soltar. Oi! Dá a chave aí. Peraí, peraí. Me dá, me dá, me dá rápido. Tá aí alguma coisa aqui. Vickson, Vickson, se liga aqui, ó. Pega aí, pega aí, me dá a chave, me dá a chave rápida. Puta aqui, eu te ligo três vezes, eu não acredito não. Vickson, se liga aí. Peraí, abriu essa porra aqui, pera. Pega a lata, pega a lata, pega a lata. Viu? Uá! Bota a praia, dá. Pessoal, a gente vai aprender que vai se tomar energética. Não tem um micase. Ó! Tá gostoso? Tá gostoso? Pega a lata, 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 pega a lata. Uhul! 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 Puta que pare... Um peito ali! Um peito ali! Olha agora tá o bicho! Debera fone! Debera! Uhul! Debera fone! Esse é o furo! Não sei, é o furo! Não, não sei! Vai, vai! Não, não, não! Vai, vai! Vai, vai! Sai se segurar! Viu! Ele vai! Ele vai! Aprenderam? Ele levantou a porta Vai estar nervoso O pai está nervoso Ele levantou a porta